Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guido do canal Andando pelo Ciclo E hoje galera E é chuvoso aqui Em Pernambuco Hoje só pra gente fazer comunha É o que nós vamos fazer E a chuva não dá frego não pessoal Ó Vou fazer um pouquinho agora e fazer comunha É isso aí Vou mostrar pra vocês aí, beleza? Se você é novo Se inscreva no canal Pessoal, já vou tacar fogo aí Fogo a lenha Tá esquentando já e Daqui a pouco colocar a pamonha aí no fogo Vou mostrar pra vocês ralando aí A pamonha e vamos que vamos Olha só pessoal, olha a chuva aí A pamonhada hoje vai ser aqui na casa da minha irmã Dia 3 Dos 6 aí Chuva Baixa de chuva aí E o fogo já Já tá dando um ar da graça aqui A chaminézinha aí É uma coisinha simples aí Mas vamos que vamos A minha mãe aí tá ficando fogo aí No fogãozinho aí No fogãozinho aí Tá o remilho aqui Tem mais E o ralo dali Vou começar a ralar agora Vou mostrar pra vocês aí O processo aí Beleza É nó É nó A mãe do ralo Ó Dá a pomonhada aí Mais uma etapa aí Agora tá botando Então salzinha A gosto ou a desgosto Vamos pra pomonha E o fogo tá ali a milhão Com licença Água pra pomonha E aqui tem uns milhos já Daqui a pouco degostar E a chuva continua E aí eu vou mostrar o passo a passo aí pessoal Fazendo a pomonha aí Logo logo tô mostrando aí A gente degostando a pomonha aí Quem gostar do conteúdo aí Deixe seu like aí Seus comentários Se é novo Se inscreva no canal Mais uma etapa aí Construindo A pomonha E assistente pra enrolar E assistente pra enrolar Uma touquinha Uma touquinha pra enrolar E aí pessoal fazendo uma pomonha agora com um cubinho de queijo Cachorro comendo queijo Já tem Duas aí já Prontas Queijo Não é querendo me gabar não Mas nem cachorro come Que não vai sobrar Eita mas essa palha tá pequena Ainda tem mais aqui ainda pra ralar Aqui já foi o galado E a pomonha A água tá aqui ó E o milho tá Cozido tá quase bom aí De gostar Vamos que vamos pessoal Fogo tá milhão aí ó Foguinho aí simples Na roça É isso aí pessoal Aqui ó Vamos dar o primeiro mergulho da pomonha Eita Daqui uns 40, 45 minutos No fogo tá boa Tá pronta pra degostar Daqui a pouco eu vou mostrar aí O milhão Cozido aí Vamos que vamos Aí pessoal Já cortei O milho cozido E agora Eu vou Pega um pouco de manteiga Que ele vai estar quente Aqui ó Desculpa aí eu tô só Corta o milho todinho Aqui ó A manteiga vai derretendo Aqui Eu com a palhinha de milho mesmo Dá uma Passa no sal aqui ó Dá uma melada Dá uma melada com sal Aqui ó Aqui Mais um pouco Desculpa aí que eu tô só aqui No sal E Quando a manteiga derreter É que a manteiga tá gelada aí Tá demorando um pouco pra ela derreter Tá demorando um pouco pra ela derretendo Ó Ó Ó Milho Não 10 milho 10 milho por enquanto É que eu vou colocar nas pamonhas Hum Hum Da liso Olha Hum Que é muito renega Sensacional Ó Aí pessoal Um baixo maior Outro menor Deu 20 pamonhas Deu 20 pamonhas Daqui a uns 40 minutos Tá boa Aí pessoal Meia hora de fogo já Uns 30 minutos aí Que ela tá no fogo A lenha aí é todo vapor Aqui tá a panelinha também ó Um milhão É isso aí Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí Olha aí pessoal Quase uma hora no fogo Saiu a primeira Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí Eu vou abrir um aí pra vocês verem aí ó Sextou com pamonha É isso aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí pessoal Acabei de sair aqui ó Abri uma recheada com queijo Ó Só que ela tá daquele jeito Pegando fogo Se você percebeu A fumaça É isso aí Sextou com pamonha Quem gostar do conteúdo aí Deixa o seu joinha aí É isso aí pessoal Sextou com pamonha 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 Sextou com pamonha